Eu não aguento mais, meu São João Batista São João do Sabugi, terra da música e de gente inteligente. O local onde hoje ocupa o município, já fora ocupado por índios careris, expulsos pelos portugueses após a Guerra dos Bárbaros. Foram concedidas às seis marias as margens do rio Sabugi no ano de 1786. O município se consolida a partir de 1832, quando foi construída a Capela de São João Batista em terras doadas por Ana Joaquina, situadas na Fazenda São João. Em 1855 é construída sua primeira escola, até que em 1868 o povoado é elevado à categoria de distrito com o nome de São João do Príncipe. Em 1890 o nome foi alterado para São João do Sabugi, em referência ao rio, quando em 1948 foi desmembrado de Serra Negra do Norte, o município de São João do Sabugi em sua configuração atual. São João da Serra, do Rio, da banda de música, terra acolhedora de belezas e encantos mil que tanto amamos. São João do Príncipe. São João Batista me ajuda aí. Quero abraçar. Tchau. 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 Tchau.